Estúdio M apresenta Terra Preta na Rua Eram duas da manhã, só tinha o pensamento do dia Voltar pra casa com essa mochila vazia E ao mesmo tempo com o peito cheio de orgulho E dizer pro mundo quanto eu amo esse bagulho Tudo bem, temos planos, encaramos as metas Nem contava com os comédia que estariam na reta Resistência é a chave pra viver nesse meio Muita inveja e maldade nos olhares alheios Uma porta se abriu, vi milhares fecharem Quem diria, tamo aí até as bocas calarem Faço música de guerra pros soldados marcharem Porque o mundo é todo nosso enquanto os bicos se acharem Ultimamente eu não moro em casa Trazi tudo em estúdio pra TV Mas pra chegar aqui, nego, tive que correr E manter meu proceder na rua Os ricos tão fazendo comentários Mandei esses otários se fugir Cês querem me julgar mas não vieram me ajudar Quando eu vendia o Mercedes na rua Isso serviu de experiência, mente sã Manual de sobrevivência Enquanto o resultado não vem Paciência, fazer pela quebrada é o que vira nego Da quebrada pro topo, do bairro pro topo Pra oportunidade tá faltando um pouco Senhor de força e humildade Pra esse garoto ultimamente Tem ouvido uma pá de pensamento escroto Rap boladão Fazer pela quebrada sem ganhar nada em troca Isso tá no coração, nos fundos de busão Nossa história não acaba Porque isso só acontece se arrancar o pulmão A moda passa E ela pode até te confundir Iludir Mas o verdadeiro rap não De corpo e mente seguindo em frente Do que adianta ter sucesso se tu for um cuzão? Não vale nada Ultimamente eu não paro em casa Trazi tudo em estúdio pra TV Mas pra chegar aqui, nego, tive que correr E manter meu proceder Na rua Os pico tão fazendo comentários Mandei esses otários se foder Cês querem me julgar mas não vieram me ajudar Quando eu pedi a Mercedes Na rua Ultimamente eu não paro em casa Trazi tudo em estúdio pra TV Mas pra chegar aqui, nego, tive que correr E manter meu proceder Na rua Os pico tão fazendo comentários Mandei esses otários se foder Cês querem me julgar mas não vieram me ajudar Quando eu pedi a Mercedes Na rua 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 Nós chegamos aí Isso é só o começo É só o começo da jornada Na rua Você pode até não dotar da gente Você pode até odiar o fato de eu ter chegado onde eu cheguei Na rua Mas uma coisa fica clara Eu não ganhei isso Tudo foi fruto do meu suor Fruto do trabalho, árbitro Na rua Foram noites e noites perdidas Dias longos e frios Tudo pra que o sonho se tornasse realidade Na rua Eu não preciso do seu amor Não preciso da sua consideração Só preciso que você respeite isso Milionário em treinamento, nego Desenvolvido Eu não preciso do seu video Eu não preciso do seu chat Eu não preciso do aquele nato Eu não preciso do seu cérebro